E aí galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui pra falar sobre Camocim. Camocim é um documentário que se passa na cidade com o mesmo nome, que é Camocim, em Pernambuco. É onde acontece uma disputa eleitoral muito acirrada. E facilmente você pode comparar essa disputa eleitoral que é dividida entre partidos de cores, né? Eles falam muito mais do vermelho e do azul, as cores dos partidos do que o próprio nome, do que as propostas, do que as pessoas que estão por trás dos políticos, né? Vale muito mais a cor do que a essência do que é o partido. E você pode facilmente comparar isso com um time de futebol, uma religião, um grupo de escola de samba. A disputa que ao mesmo tempo tem a parte da festa, né? Que a galera vai pra rua em tri elétrico, com musiquinhas, a galera dança os musiquinhas dos políticos. Inclusive eles fazem umas paródias das músicas e recontextualiza elas pra ser a música do candidato, né? Então já é uma música chiclete que já tá na cabeça da povo, que bota o número, o nome dos candidatos. Eu achei o filme bem um recorte do que é esse momento político que a gente tá vivendo, né? E curioso, essa coisa que é mais forte é a disputa de partido do que propriamente um discurso político, uma proposta. Tá muito mais nesse contexto que a gente não tem mais uma esquerda, uma direita. E o filme é muito interessante porque ele é um documentário, mas ao mesmo tempo pela familiaridade, né? Pela desenvoltura dos personagens diante da câmera, até parece que pode ser um documentário falso. Mas não é, né? É um documentário mesmo. E às vezes te leva a ficar questionando, mas será que é? Que os personagens principais dessa narrativa estão muito, muito entrosados com a câmera. Mas apesar de ter os momentos em público que realmente as pessoas vão lá, olham pra câmera, falam com a câmera. Tem uma preocupação também, que é a coisa do cinema direto, né? Eu particularmente não gosto da proposta de cinema direto, que é não parecer que é um filme. Mas aí é uma questão pessoal, porque pra mim não tem como você esconder a presença da câmera. Não tem como você negar essa relação, essa mudança de comportamento que as pessoas têm diante da câmera. Pra mim não existe isso. A partir do momento que você tem uma câmera na mão, as coisas já mudam. Estando ligada ou não à câmera, né? Por isso que eu não gosto muito dessa ideia de cinema direto, que é o tipo de documentário que esse filme se propõe a ser. Mas ele é bem executado, apesar disso. Tem o seu valor. É isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau.